Esta semana foi marcada por operações da Polícia Civil e da Polícia Militar na região leste. O impacto das intervenções chegou a ser comemorado pela população de uma cidade da região da Zona da Mata. Em vários municípios, o objetivo foi apreender armas e drogas. Veja como foi. A Polícia Civil deflagrou a Operação Clivos e apreendeu armas de fogo em Belo Oriente, no Vale do Aço. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas Casas dos Alvos, nos distritos de Perpétuo Socorro, São Sebastião de Braúnas e ainda na região de Ipatinga. O resultado? Um revólver calibre .38, uma espingarda cartucheira calibre .20, um carregador de submetralhadora, além de munições. Um homem de 43 anos pagou fiança estipulada em R$ 20 mil e foi liberado. A Operação Clivos foi montada em virtude da tentativa de homicídio ocorrida no Distrito de Perpétuo Socorro, em maio deste ano. Em Governador Valadares, um revólver calibre .38 municiado com quatro cartuchos, 47 pedras de substâncias semelhantes a crack, embaladas e prontas para serem vendidas, máquina de cartão, um pote de substâncias semelhante a ácido bórico e dinheiro. Tudo isso é o resultado da Operação Mateus 5-9, no bairro Santos Dumont. Um apartamento era monitorado por duas pessoas, enquanto uma mulher preparava os pedidos. Os três foram encaminhados à delegacia. Durante a operação no bairro Mãe de Deus, os militares receberam informação que indivíduos estariam realizando a intensa comercialização de torpecentes e de posse de uma arma de fogo. O local já é conhecido pelas guarnições Tático Móvel. Foi feito o cerco do local. Ao aproximar, foi visualizado um indivíduo arremessando um revólver e uma bolsa. Cercamos a residência, conseguimos localizar o revólver e a bolsa, fizemos o adentramento, abordamos dois indivíduos. Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo. Foi apreendido uma quantidade de 47 pedras de crack fracionadas, prontas para ser comercializada e um revólver calibre .38 carregado com quatro munições. Um dos indivíduos já é conhecido no meio policial. Há menos de um ano ele foi preso duas vezes em meio de uma semana por tráfico de drogas. E o outro ainda não é conhecido no meio policial, não. Mas uma ação qualificada da equipe Tático Móvel retirando uma arma de fogo e entorpecentes da sociedade. Em Ponte Nova, na Zona da Mata, uma operação policial apreendeu armas, munições, dinheiro e grande quantidade de entorpecentes no bairro palmeirense. Quatro homens foram encaminhados para a delegacia. Há suspeita que eles usavam três endereços para guardar a vasta quantidade de entorpecentes. Em uma das casas, a PM apreendeu 37 munições, duas barras de maconha, 130 buchas da mesma droga, 264 pedras semelhante a crack, 1.335 pinos de pasta base de cocaína, três balanças, cerca de R$ 462 em dinheiro, três aparelhos telefônicos. O estouro dos pontos foi possível pelo mandado expedido pelo juiz criminal e teve grande repercussão na cidade mineira de Ponte Nova. Em Manhuaçu, a polícia prendeu um suspeito que estava armado na hora da abordagem. A batida policial foi no córrego São Roque e, ao ver os militares, o homem de 26 anos tentou fugir. Com o apoio da equipe Roca e dos cães de faro Aquiles e Cacau, ele foi localizado com uma pistola 9mm de fabricação turca com mira laser, carregador contendo munições, porções de maconha, pasta base de cocaína e uma balança. O investigado foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, junto com material apreendido para demais providências. Durante a operação, foi utilizado o emprego do recurso aqui do Cão de Fado, sendo localizado dentro de uma residência denunciada porções de entorpecente, sendo um indivíduo preso por tráfico de drogas. Nas emediações da residência, também foi localizada uma arma calibre 9mm de fabricação turca, juntamente com um carregador, podendo ser munições, que foi achado também no entorno da residência. De toda a operação, o indivíduo foi preso, foi uma importante resposta que a polícia militar pode dar, tirando por circulação, quantidade de entorpecente e essa arma de fogo.